A destruição provocada por um incêndio em Cariacica, o fogo atingiu cinco casas no bairro Sotelândia. Moradores foram surpreendidos pelas chamas e não tiveram tempo de salvar nada. Sete famílias estão tendo que ficar na casa de parentes. Adolescente é baleado durante ataque de criminosos em Vitória. O tiroteio aconteceu no bairro Nova Palestina. O rapaz foi atingido por um tiro no peito. Moradores reclamam de atraso em entrega de encomendas nos correios de Vila Velha. Alguns recebem mensagens por celular dizendo que o produto chegou nas residências, mas só fica na promessa. No centro de distribuição em Santa Inês, filas e demora para retirar os produtos. Prazo para donos de veículos apreendidos regularizarem situação junto à Polícia Rodoviária Federal. Caso contrário, eles serão leiloados. São mais de 800 veículos. O combate ao desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Espírito Santo. Proprietários de duas áreas identificadas foram multados em R$ 36 mil. E Prefeitura de Vila Velha sanciona a lei que proíbe o uso de canudo de plástico em estabelecimentos comerciais. Para especialistas, esse tipo de ação é o caminho para evitar a poluição do meio ambiente. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O drama das famílias que perderam a casa após um incêndio em Cariacica. Tudo foi destruído pelo fogo. Móveis, roupas e documentos viraram cinzas. O cenário desolador sensibilizou os vizinhos. Um olhar desolado em meio aos escombros. O Ellington tenta entender ainda o que aconteceu. Ele perdeu tudo no incêndio que ocorreu no bairro Sotelândia, em Cariacica, na noite de ontem. Perdido entre as cinzas, ele procura o que poderia ter sobrado. Mas o fogo não perdoou. A casa onde o Ellington morava simplesmente desapareceu. Dona Eva também morava no mesmo local. Quando pensa que escapou por pouco de um desastre, ela não consegue segurar as lágrimas. Nós estávamos começando a construir aos pouquinhos, porque nós não temos condições financeiras para construir tudo de vez. É duro a gente ver nessa situação. Só quem sabe é a gente que perde. Até mesmo a minha filha está passando mal lá, tomando calmante para não ficar em desespero igual eu. Ninguém sabe ainda o que provocou o incêndio. As residências são de madeira, material altamente inflamável. O fogo se espalhou bem rápido. Todos os moradores da rua Augusto Jacó tiveram que sair correndo. Muitas crianças estavam dentro de casa na hora do tumulto. Tinha 17 para 18 crianças. Muitas crianças ficam na rua brincando, que ficam aqui durante a noite, durante o dia também. E na hora do incêndio tinha muita criança na rua e dentro de casa. Tanto que os pais vêm correndo, gritando, pedindo socorro. Três equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local, que é de difícil acesso. As equipes de Vitória, Vila Velha e Cariacica levaram cerca de 50 minutos para controlar as chamas. As residências, a maioria delas de madeira, muito juntas, com pouco espaço para as equipes avançarem. Muitos materiais dentro da residência, porque eram residências pequenas que abrigavam famílias. Então tinha muita coisa, muito material, combustível. E isso aí acaba dificultando a nossa equipe. Com essa imagem aí, dá para a gente ter a real ideia do que foi destruído pelas chamas. Cinco casas foram atingidas. Quatro ficaram completamente destruídas, como a gente está vendo aqui. Só restaram escombros. E uma ficou bastante danificada. Ao todo, sete famílias acabaram perdendo tudo. Praticamente todo mundo aqui só saiu com a roupa do corpo. Aqui tem muitas pessoas que trabalham como material reciclável, né? Então assim, a gente nunca sabe quando é fogo de material ou quando é fogo de incêndio. Então quando a gente percebeu o fogo já era tarde. A gente tinha um lastrado já em duas casas e não dava mais tempo de a gente fazer mais nada. A gente ouvia assim, pessoas gritando, socorro, fogo, tira. Então assim, ninguém conseguiu salvar nada. Acabou tudo, mas salvamos a vida, graças a Deus. E estamos aí para poder começar de novo. Horas depois do incêndio, o Ricardo passou a manhã toda tentando apagar ainda os vestígios. Levando sempre um balde de água nos braços, ele procurou cada foco, cada ponto de fumaça. Estamos tentando apagar aqui para minimizar até o odor, o cheiro, o mau cheiro. Está incomodando a respiração da comunidade. A energia do local foi cortada para evitar uma nova ocorrência. A prefeitura diz que está prestando assistência para as famílias desabrigadas. Essas famílias já estavam sendo referenciadas no CRAS aqui de Sotelante. Já recebiam os benefícios da assistência social, como bolsa família, cesta básica, os colchões. Inclusive, nós entregamos ontem colchões aqui nessa região. E aí, agora a ideia, com tudo isso que aconteceu, infelizmente, é trazer com que essas famílias tenham ainda mais prioridade em cima dos serviços que a gente vai prestar pela prefeitura. Mesmo assim, moradores de outros bairros estão se mobilizando para prestar ajuda às vítimas do incêndio. Eu peço a solidariedade de todas as pessoas que estiverem vendo, que forem ver essa reportagem, que ajudem. Todo mundo saiu daqui com a roupa do corpo. Então, são coisas básicas para a sobrevivência dessas pessoas até a vida começar a se reconstruir novamente. Olha, doações podem ser entregues no CRAS de Sotelândia. Sobre o que teria provocado o incêndio, os bombeiros disseram que a principal suspeita é de curto circuito. Mas, como não houve feridos, não será feita perícia no local. Os trabalhos foram finalizados. Tiros e pânico durante ataque de criminosos em Vitória. O tiroteio aconteceu no bairro Nova Palestina. Um estudante foi baleado quando seguia para a escola. As marcas dos tiros ficaram na porta de uma igreja e neste carro. Um jovem de 16 anos foi atingido por um tiro no peito quando passava no local. Ele não tinha passagens pela polícia e estaria indo para a escola. Era por volta das 7 da manhã desta sexta-feira, quando quatro homens armados entraram no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória, já efetuando muitos disparos. Segundo o relato de testemunhas, os quatro homens armados vieram desta rua. Daqui não dá para a gente ver, mas bem ali no fundo daquelas casas existe um mangue. E como, segundo os moradores daqui, viram, os criminosos estavam com as pernas sujas de lama. A principal suspeita é que eles estivessem escondidos neste manguezal. E o local, inclusive, dá acesso ao bairro Resistência. Então, os moradores daqui acreditam que estes quatro homens que efetuaram esses disparos tenham vindo justamente de lá. Um dos acusados de efetuar os disparos foi identificado como Juscelino Amaral, de 20 anos. Ele foi detido pela polícia e encaminhado à divisão de homicídios e proteção à pessoa de Vitória. Os outros homens envolvidos no crime ainda não foram identificados. O clima de medo tem se espalhado pelo bairro. Esta dona de casa afirma que muitos moradores já pensam em se mudar de Nova Palestina por conta da violência. Nós temos medo de sair aqui. Por quê? Já aconteceu ontem, morreu um, entendeu? Morreu no hospital desse tiroteiro que teve essa noite, entendeu? Os povo está vendendo até a casa aqui. Não tem policiamento, não passa polícia aqui. E a polícia aqui só vem buscar o corpo. Eu acho um absurdo isso. Tem que ter polícia, entendeu? Não é falar e agir, botar a manga para cima e acontecer, porque o povo está cansado disso. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e será encaminhado para o presídio de Viana. Problema em distribuição de encomendas nos correios de Vila Velha. Alguns clientes até receberam mensagens por celular dizendo que o produto havia chegado nas residências, mas só ficou na promessa. Por causa disso, muitos vão até o centro de distribuição em Santa Inês. Tem que esperar por horas para retirar a encomenda. Isso quando está lá. Mal, mal chegamos e já confirmamos que a situação está complicada mesmo no centro de distribuição Santa Mônica. Eu tenho trabalho, entendeu? Decadência. Decadência, isso é falta de respeito. Eu cheguei aqui, era umas 10 horas. Só que eu peguei a cena e tem mais de 40 pessoas na minha frente. Ainda bem que tem cadeira lá dentro, porque o que tem de gente esperando não é brincadeira. Detalhe, no balcão só tem uma pessoa para atender todo mundo. Pelo que a gente conseguiu entender aqui, a quantidade de pessoas é justificada por um problema que tem acontecido na rua. As encomendas não têm chegado na casa dos cidadãos em tempo. Daí eles chegam aqui para poder procurar e muitas vezes também não encontram. Esse economista que aguardava há três horas na fila explica o que vem acontecendo. O motivo de tanta insatisfação. A mercadoria não chega na casa da gente. A gente vai identificar no código de rastreio. Tem dizendo, o carteiro passou lá, não passou. Nós temos vídeo monitoramento e não tem a chegada desse carteiro lá. Tem dois dias que a mercadoria já saiu para entrega e não chegou ao seu destino. E aí vocês são obrigadas a vir buscar aqui? Vem aqui buscar. E passa uma manhã inteira, perde uma manhã inteira para buscar. Então nós pagamos por um serviço que não é realizado. Geraldo está aguardando um SEDEX que, de acordo com o próprio relatório dos Correios, saiu de Viana ontem. Só não apareceu aqui ainda. Eu olhei aqui no controle que eu tirei pela internet. Está dando como objeto encaminhado para Vila Velha. Como não tinha chegado ainda na minha residência, eu vim averiguar. E nem aqui chegou. Está em Viana ainda. Mas eu falei, mas menina, está aqui, Vila Velha. Mas não chegou aqui ainda. Infelizmente. E a Madalena, que recebeu até mensagem de celular dizendo que a encomenda tinha chegado. Adivinha? Na casa dela não chegou. O jeito foi encarar a fila também. A gente é palhaço. Por quê? Sai a mensagem no nosso celular de que saiu para entrega e o produto não chega. A gente vem para cá, chega aqui, ah, já saiu para entrega, cadê o produto? Deixa a gente contrariada, é constrangedor. Chega a ser humilhação para a gente. Olha, os Correios informaram que as entregas ocorrem de forma regular em Vila Velha. Ressaltou que para cada tipo de envio existe um prazo de entrega diferente. Portanto, é necessário saber qual tipo de serviço contratado para saber se ele está ou não dentro do prazo. Afirmou que muitos clientes, ao verificar que a encomenda chegou ao centro de distribuição, vão até o local antes mesmo do carteiro efetuar a primeira tentativa de entrega. PRF vai leiloar carros que foram apreendidos nas rodovias do Estado. O motorista que teve o carro apreendido vai ter um prazo para regularizar a situação. Caso contrário, perderá o veículo, mas terá que pagar as dívidas referentes a ele. Carros batidos, danificados. Outros luxuosos que valem até 100 mil reais. Caminhões, motos e até um trator. Todos os veículos estão com pendências e por isso foram retidos em rodovias federais. Neste pátio que fica na serra, são mais de 800 automóveis. Todos os veículos recolhidos ao depósito credenciado da Polícia Rodoviária Federal foram por problemas de circulação. Seja em relação a documento, seja em relação a equipamentos obrigatórios, algum motivo que enseja a remoção desse veículo, conforme previsto no Código de Trânsito. Os proprietários dos veículos que estão aqui no pátio têm um prazo de até 30 dias desde a publicação do edital para quitarem todas as dívidas e regularizar a situação dos documentos. Caso não façam isso, os carros automaticamente serão leiloados. No site da Polícia Rodoviária Federal é possível ver a lista de todos os veículos que estão no pátio. O leilão ainda não tem data prevista, mas a expectativa é que aconteça até o fim de outubro. Os lances poderão ser feitos pela internet. É importante lembrar que o proprietário que tiver o automóvel leiloado não está livre das pendências referentes ao veículo. A dívida sai do chassi do carro e vai direto para o CPF da pessoa. O valor de cada automóvel vai variar, mas a expectativa é que eles sejam arrematados por um preço abaixo do mercado. A expectativa é que os veículos sejam arrematados por valores inferiores aos de mercado. Acreditamos que teremos uma grande procura por esses veículos. Há veículos em excelentes condições, assim como há veículos danificados, seja por acidente, seja por problemas mecânicos. Então, carece de uma avaliação do interessado. E nessas avaliações, como nós temos mais que o interessado, é que nós teremos a definição do valor que cada um vai ser arrematado. Para mais informações, acesse prf.gov.br A proibição do uso de canudos de plástico em estabelecimentos comerciais em Vila Velha. A lei foi sancionada pelo prefeito Max Filho. Há um prazo para adaptação, mas para especialistas, esse tipo de legislação é o caminho para evitar a poluição do meio ambiente e, claro, a morte de alguns animais. Tirar do plástico, colocar na lata ou no copo e beber. Depois destas três ações, só resta jogar o canudo fora, no lixo. Milhares de pessoas usam estes pedaços de plástico, digamos assim, e então descartam, muitas vezes no chão mesmo. Pensando na poluição que esse lixo gera no meio ambiente, uma lei da Prefeitura de Vila Velha proibiu os canudos de plástico em estabelecimentos comerciais. A Carla é uma comerciante que aprova a medida. Ela confessa que milhares de canudos são usados por mês neste quiosque da Praia de Itaparica. Cerca de dois mil canudos, mais ou menos, por mês. Na verdade, assim, quando a gente fura um coco, quando a gente abre um refrigerante, que a gente coloca um canudo, a gente não sabe muito bem onde ele termina. A partir do momento que a gente envia pra areia, não tem mais noção de onde eles vão acabar. Nem todo mundo tem a educação de colocar na sua sacolinha, trazer a sua sacolinha, colocar no lixo. Um canudo no chão, ou então na lixeira, é inofensivo para nós. Agora, se este objeto chegar no mar, ele pode ser um grande perigo para os animais. As tartarugas, por exemplo, podem ter complicações de saúde se comerem o plástico ou até respirarem as partículas do material. E não só elas, mas os peixes e os crustáceos em geral também. Pode interagir de duas formas. Ou a tartaruga, o animal em si, ele confundindo esse material com o alimento, ou ele sendo contido nos alimentos, ela acaba ingerindo e vindo a desnutrir, ter algumas doenças relacionadas a isso. Ou então mesmo a interação do animal propriamente dito com, vamos colocar resíduos plásticos de latas de cerveja engradadas. Pode agudar no corpo do animal, ele não conseguir se alimentar, não conseguir respirar. Então são diversas as interações, tanto na alimentação quanto com o corpo do indivíduo. No estado do Rio de Janeiro, o canudo também foi proibido em bares, lanchonetes e restaurantes. A multa para o estabelecimento que descumprir a lei, quando ela entra em vigor em Vila Velha, daqui a um ano, é de 150 reais. A ideia é que cada um tenha a consciência ambiental. Eu acho que a lei aí vem para ajudar um pouquinho e também vem para tentar colocar um pouco de consciência na cabeça das pessoas, né? Então, a gente colocando assim, acho que o pessoal se conscientiza um pouco mais e começa a levar isso para dentro de casa também, para dentro das escolas e partir mais para o consciente de cada um. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente vai longe. E apesar dos comerciantes terem esse prazo de um ano para deixar de vender o canudo de plástico, a Carla já pensa em sair na frente. Acredito que devemos mudar logo, imediatamente, sem problema nenhum. Vamos aderir sim. Vamos falar de previsão do tempo? Há alerta de temporais para o domingo no sul do estado e na Grande Vitória. Já para amanhã, sábado, predomínio de sol até o final da manhã em todo o Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no sul. O tempo segue aberto nas outras regiões. Vento intenso no litoral. Na Grande Vitória, poucas nuvens e não chove. Na capital, mínima de 19 e máxima de 31 graus. E a seguir, proprietários de áreas rurais são multados por desmatamento na Mata Atlântica. A gente já volta. Desmatamento ilegal da Mata Atlântica gera 36 mil reais em multas aqui no estado. As multas foram aplicadas durante uma fiscalização nas cidades de Domingos Martins, Alfredo Chaves, Sooretama e Conceição da Barra. A área desmatada no estado corresponde a 13 campos de futebol. Mas o valor total das multas aplicadas até o momento é referente a apenas dois autos de infração. A ação também aconteceu em outros estados. Aqui no Espírito Santo, não houve prisões nem apreensões. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana.